Mas eu saí correndo, foi meio ímpedo, e quando eu fui pego com droga no aeroporto também do Istambul, e o cara falou, de quem é essa droga? É sua dela? Que era minha namorada. Eu falei, é minha. Mas você realmente achou que era dela? Porque era mais provável que fosse sua. Era dela, eu tinha certeza que era. Na verdade, era dela. Mas o que aconteceu com você? Eu quase fui preso, né? Lá. Mas não fui. Caralho. Estou aqui, lá em Istambul, no aeroporto. Era muito pouco, era tipo isso. E aí não rolou. Não, não fui preso. Caralho. Então você ia viver... Como que é a pena em Istambul pra quem tenta entrar com droga lá? Cara, eu imagino que deve ser ruim. Na minha cabeça passou que eu... É tipo o Expresso da Meia-Noite, tá ligado, nesse filme? Não lembro. O Expresso da Meia-Noite é onde? Não lembro. É o cara que é preso com droga, mas ele tá com muita droga. É, não era o meu caso, né? Mas, tipo assim, não era traficante, óbvio. Mas eles fizeram um terror psicológico, assim, na sala de palícia e tal. O Rabin teve essa história aí agora, né? É, mas eu não chorei, não. É, juro. Você ficou firme. Eu fiquei firme lá, não fiz. Não fez cena. Eu fiquei assim, porra, galera. Dei aquela minha cara meio de tipo, sabe? É... Porra, o que é isso, gente? Eu sou a ator do Brasil, né? Sabe, toda a humildade. O que é isso, galera? Eu jamais traria droga pra cá. Vocês acham que eu sou louco? Eu dei toda essa minha... Não fiquei marrento. Porra, que horas que eu vou sair daqui, hein? Você sabe o que você tá falando. Eu sou a ator. É, não fiquei meio marrento, assim, oculto, entendeu? Fiquei totalmente tranquilo, você falou. E aí eles te liberaram pra entrar no país ou te mandaram de volta pro Brasil? Não, segui o voo, que era uma parada que eu tava fazendo em Istambul. Ah, não era o seu destino final. Não era o final. Eu parei ali pra fazer uma ponte pra outro lugar, entendeu? Vindo de Amsterdã. Ah, que legal. Foi aí, foi nessa, entendeu? Eu falei, porra, limpa tudo. Aí, ai, que chato você. Eu já limpei. Eu falei, tá bom, cara, mas não é brincadeira. É Istambul. Ai, que saco você, cara. Você é chato, hein? Pra mim essa história é muito uma ficção, porque parece muitos papéis inversos, cara. Eu juro, porra. Tipo assim, quem falaria que é chato é você. Não, não. Quem teria droga é você. Eu ainda falei assim, cara, ah, eu preciso comprar esse deschavador. Eu falei, cara, não precisa. Pra quê? Você quer comprar um deschavador pra gente levar isso? Mas, ah, eu vou comprar. Aí não deu outro. Comprou, tinha um compartimento secreto, que a maconha tava ali dentro, entendeu? Entendi. Eu falei pra não comprar, ainda por cima, e falei pra passar o fete de feno. Bom, beleza. A gente tem um número de quantas vezes a gente escutou essa história aqui no Benhojo? É, então. Eu já contei milhares de vezes. Não, mas eu gostei, eu não tinha ouvido. É, você pode contar toda vez. Eu vou te falar, você acha legal gravar esses filmes? Acho. Você acha maneiro? Você tá perdendo a atenção com a TV ali? Eu tô vendo o movimento. O visual. Tá bem, pô. Eu gosto, eu gosto. Teve alguma... Algum filme que eu, enquanto eu fazia, eu pensava, cara... Não, não, algum revés gravando alguma coisa, assim, alguma hora, sei lá. Um revés? Chato. Não, no Pico da Neblina teve... Não pegou nenhum ator desses que quis te dar uma lição de atuação. É maluco às vezes, é engraçado. Mas maluco do bem. Mas querendo te dar algum tipo de aula de como atuar, esse tipo... Não aula, mas... Não, 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 nisso não. Mas, tipo... Teve um que... Ele... O plano dele... Tava eu conversando com ele, assim, né? Numa mesa. E aí eu fazia primeiro o lado dele. E depois, na hora de fazer o meu lado, eles não queriam esse fundo que era o meu fundo. Aí a gente teve que subir pra outro andar no prédio pra pegar um outro fundo pra mim. Pra fazer o meu plano. É, e quando a gente tava subindo de elevador, eu e esse ator... Mas ele é muito maneiro, então não dá nem pra ficar com raiva. Aí ele falou, assim... É... Que tem essa coisa, né? No... Na TV e no cinema, tipo assim... Que você pode sabotar o outro quando tá fazendo o lado do outro, né? Claro, sempre. Fazer uma careta, machucada. É, ou falando muito baixo, a pessoa fala muito baixo. Aí depois, na hora, enfim... E aí ele falou, eu poderia... Ele falou, eu não te sabotar, mas ele falou, eu poderia fazer... Agora, na hora de fazer o seu lado, eu não vou fazer direito, não sei o que... Aí eu falei, mas você não vai fazer isso, pô. Aí ele falou, não, não vou fazer. Ele não fez, ele fez certinho. Ué, mas ele não... Ninguém tentou... Eu tava dizendo assim, pô, Furlan, vou te dizer pra tu chegar nessa emoção agora, nessa cena. Ah, ele ia ficar dando... Porque você não tenta dizer como você tem que fazer alguma coisa. Outro ator, não. O diretor, você sempre aceitou de boa as direções? Eu aceito, mas tem coisa, obviamente, que às vezes a gente acha que não é aquilo, né? E no final das contas, o cara não tem como te obrigar a fazer nada. O cara vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Tipo, no fim das contas, cara, é você que vai fazer. Não, mas vamos dizer que... Ele pode demitir. Não, isso é difícil. É difícil, né? Depois, se agravou o bar, assim... Não, mas não é tipo assim, cruzar os braços e recusar a fazer, mas... Você fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Eu tava vendo o documentário do Kubrick lá, esses dias dele, falando... Ah, pô, eu fico com essa fama que eu faço 100 takes. Eu faço 100 takes porque o cara não decora o texto, tem que ficar fazendo até dar o take. Eu prefiro fazer um take só, não faço muito take quando é bom. Não, não sei. Muito grande, né? Tu ficaria pelado em algum filme desses? Cara, acho que não. Eu usei um tapa-sexo no toque, né? Tem uma cena minha sentada na privada. Bolando um cigarro de maconha. Tô com um tapa-sexo. É mais humilhante ficar de tapa-sexo do que pelado. E eu descobri isso nesse dia. Uma vez eu fiquei também com esse tapa-sexo. É pior, porque eu ia ficar pelado logo. É tipo uma tanga, só que aqui é cheio, né? Mas o fio dental atrás é uma tanga. É muito escroto. É, mas... Vocês fariam pelado se tivesse uma cena agora? Acho que eu não, cara. Se tivesse que usar o tapa-sexo. Ah, não. Porra, fazer cena pelada. Por que aquilo ia fazer uma cena pelada? Eu consigo visualizar essa necessidade. Porra, nesses filmes nacionais, tem sempre uma parada assim. Lázaro, vamos dizer, Lázaro. Ele já deve ter feito mil nos filmes. Não? Não sei. Isso aí, não lembro. Óbvio que sim. Ele deve ter... Tem cara que ele já apareceu pelado em vários desses. No começo de carreira, peça de teatro. É, me incomodaria. Wagner Moura... Por muita gente, assim. Minha família, inclusive. É. Então, é normal. Não é uma questão de moralidade, assim. Não gostaria. Hoje em dia, você faria pelado ou com o tapa-sexo? É, depende. Se fosse um trabalho de um Kubrick da vida, que, sei lá, pedisse muito... Não vai aparecer nada. Mas você faria com o tapa-sexo? Não vai aparecer? É. Então, para que? Não, não vai aparecer o pênis, o órgão pênis. Mas já não... Ah, mesmo com ou sem tapa-sexo? É. Então, não faz diferença nenhuma, né? Isso não vai aparecer. Mas vai ter umas abertonas, umas coisas assim. Ah, depende, eu falei. Depende. Você sente mais... A pergunta é essa. Depende se o filme tem um tom artístico, que o cara vai filmar com uma delicadeza, aquela cena. Você sente mais confortável com o tapa-sexo ou sem na hora de atuar? Essa foi a pergunta. Entendeu? Tipo, você vai ter um abertão, vai mostrar que você está pelado, mas não vai mostrar o seu pênis necessariamente, né? Não sei, cara. Para falar a verdade, acho que não faz diferença nenhuma isso. Na hora da cena, a galera atua com... Pararam de fazer aqueles efeitos especiais com umas roupas super ridículas e os caras ainda ficam sérios, assim, entendeu? Tipo, acho que está com isso ou não. A questão é, que tipo de filme é, né? Que tipo de diretor é essa? Como ele vai filmar aquela cena, né? Essa vai ser do jeito... Comédia do Leandro Hassoun, não. É, então. Aquela luz estouradaça, né? É uma bundona mesmo, estranho. Se fosse uma coisa mais delicada, então. E as novelas? Ninguém te chamou para fazer alguma novela, assim? Não, nunca ninguém me chamou. Faria? Acho que não. Hã? Não, mas também é fácil dizer que eu não faria. Ninguém nunca me chamou. É, tipo, esses caras falam, porra, uma puta grande tem que vir uma vez por semana aqui só para o seu personagem. Ah, mas é tipo, é um tormento de seis meses, né? Ah, é. E depois você fica na televisão, porra, durante muito tempo, né? Não sei. Eu não sei se vale a pena, não. Não é. Eu vou te falar, e por que tu resolveu, então, cantar essas músicas agora em português? É, eu não sei. Na pandemia eu fiquei com essa vontade aí, meio de repente. Por que era só em inglês? Porque eu achava mais fácil fazer inglês. É mais fácil, né? Fazer rock em inglês. Pelo menos rock. É mais fácil. Sai, tudo... Rima melhor, né? Rima melhor. A sonoridade também. A sonoridade, das palavras, tudo se encaixa, assim. Português é mais difícil. Português, você está sempre caminhando do lado de um precipício ali de ser uma coisa muito ridícula, assim, de rock em português, né? E acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu gostei da experiência. Eu gosto das letras. Acho que é bom. Tranquilo. Sim, mas aí você resolveu fazer em português agora? É. Por quê? Não sei. Na pandemia eu fiquei um pouco com essa vontade, assim, de fazer ele tentar fazer ele em português. Ouvindo mais música em português, assim, fiquei com essa frustração, assim, de... No inglês, você nunca tem uma mensagem muito direta, assim, da pessoa entender. Por mais que a pessoa tenha um bom inglês, sempre parece uma coisa meio indireta, assim. Nunca é uma mensagem muito pau, uma porradinha na cara, assim. Parece meio pertencioso também, né? Cantar inglês? É, quando você é brasileiro e... É, depois eu comecei a me sentir um pouco ridícula. Não, você canta inglês? Canta agora. Você canta inglês? Mas é o seu eletrônico, né? É diferente, né, cara? O rock, o eletrônico... Pô, eletrônico é mais universal, é pra você dançar, entendeu? Não, não, tô brincando. Mas eu acho que é mais fácil o rock cair num ridículo do que o eletrônico. É, tipo assim. Eu também acho. Tipo aqueles juntos, sabe? É uma parada assim... Canta em português ou... Sei lá, a Anitta, por exemplo, ela canta... Mas é outro nível, né? Ela canta em espanhol, em português. Ela canta em inglês também, né? É, canta em inglês também. É, mas ela ficou internacional, os aças, assim, total, né? Eu não sei se às vezes a música popular, assim, é uma música mais... Não quando você faz música eletrônica, que é mais universal, até se você... Eu acho que depende muito do que você quer fazer, assim, na real, né? Tipo, é o que você falou. Se você quer comunicar com a galera daqui mais diretamente, você fala com a língua daqui, tá ligado? Eu tava vendo o que me inspira... E às vezes parece fazer sketch de humor em inglês, a gente. Ah, não, mas daí eu acho que é completamente diferente. A não ser que você já tenha um público lá, né? É, mas tem umas paradas de humor, assim, que a galera escreve... Que parece uma coisa traduzida do inglês, sabe? Parece uma pessoa que assistiu muito sitcom, ou muito... É... Valeu, amada foca. Tô brincando. E aí, na hora de escrever, faz daquele jeito americano, assim, sabe? Ah, foda isso, mas também... E aí você põe no português e aí fica uma coisa meio estranha, assim... Não sei. É, tu acha isso? Eu acho. O timing do humor americano não é? Não, eu acho maravilhoso. Tipo, eu assisti sitcom pra caralho, acho foda. Enfim, as paradas que eu gosto, a maioria vem todas de lá. Mas na hora que você vai fazer aqui, em português, você fazer uma coisa que parece que foi escrita em inglês primeiro, sabe? Soa desse jeito, assim... Umas coisas meio espertinhas de americano, assim, sabe? Mas, por exemplo, nos filmes, toda cultura tem um pouco disso, né? Se você pegar uma história e fazer a versão brasileira daquela história, a versão americana daquela história... Então, mas eu acho que a versão... Abrasileirar uma coisa não é só falar em português. Acho que tem todo um jeito de fazer. O stand-up mesmo já é, mais ou menos, né? Uma cópia abrasileirada de um movimento que não existia aqui. É, mas depende também do que o cara faz. Tem gente que você vê que tenta fazer uma parada gringa em... Só que está traduzido para o português, sabe? O timing, o tipo de piada... Mas tem stand-up que não. Você vê que é uma parada totalmente... É um cara falando aqui das paradas daqui, do jeito daqui de fazer humor, enfim... Não sei se estão me explicando bem. Mas eu sei o que eu penso. Eu só não sei falar. Não, eu concordo. Eu entendo o que você está falando, assim, da linguagem ter um pouco da cara do que é engraçado aqui também, assim, né? Tipo, do jeito que a gente fala, assim, também. É, é. Sei lá, o Hermes e o Renato, eles têm um linguajar que é muito daqui, muito específico e é muito engraçado por causa disso. Vocês fazem isso com o choque também, né? Que é tipo um linguajar muito de brasileiro mesmo, assim. Sim, eu acho. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL